Se tu faz moda de cole em quilo, se tu faz arrepio sofre ser mal Se tu faz uma pá de inimigo, se tu faz próximo estás do caixão Se tu faz que sua vida seja calma, se tu faz sabe é bom pro coração Se tu faz caminhada na madrugada nesse escuro, nem dá levar um lampião Se tu faz margem pra safar maluco, se tu faz comigo não tem nem vez Se tu faz preconceito eu tô puto, se tu faz ficar puto é canhão Se tu faz as perguntas lucidez, se tu traz caridade dou uma mão Se tu faz a bondade com missão, se tu faz sem nem importar correio Condições precedem ações, emoções ludibriam ilusões Atitudes que te julgarão, sou a falha que cês nunca pegarão Se tu faz um refrão, samba o ritmo, se tu faz a sanfona de São João Se tu faz o nosso ser o monossílabo, se tu faz minoria nada quer Se tu faz um refúgio no seu core, se tu faz protegido estás irmão Se tu faz só pela revolução, se tu faz é considerado herói Eu faria fazer te dar calor, e só irmos tecer pela canção Viajando daqui ao Maranhão, ouvindo os batuques do Pelô Sem a vida com os próprios pés, se pedir pra eu e eu também vou Só não irei reclamar do que me amou, passei, fiz, me extermino, os caíteres Condições precedem ações, emoções ludibriam ilusões Atitudes que te julgarão, sou a falha que cês nunca pegarão